Salvador toda suja, toda suja Salvador, fichada pelos petistas, é isso que eles são, esse é o comportamento que a Bíblia fala, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, é assim, eles são cheios disso, eu só acredito que vai ter reação mesmo na justiça, porque o prefeito não tem nada a ver com o PT e com esses esquerdopatas, o Semi Neto, mas se dependesse do governador, você acha que ele foi treinado para isso, eles foram treinados, esses petistas, para praticar esse tipo de vandalismo, tem um áudio do ex-governador que agora é candidato a senador, o do Rolex, que é brincadeira, e dizendo o erro nosso foi ter chegado ao poder pela maneira deles, a gente tinha que ter chegado, era do nosso jeito, pelas armas, tomado o poder, a mesma conversa do Zé de Seu agora, então o Salvador está pichada, o cidadão que tem o seu imóvel pichado é obrigado agora a pagar para limpar, a cidade está suja, eu quero me solidarizar com o povo de Salvador e quero também retificar o meu apoio, a atitude do prefeito, e fica aí, vocês que estão, que eles que achavam que ia ganhar a eleição em primeiro turno, basta vocês agora derrotá-los, faça isso, derrote eles, leve a seleção para o segundo turno, livre a Bahia deles.